DJ Vitinho e M&M Produções Viajando no tempo Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim De saudade Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Alô, Romildo! Um abraço pra você, patrão! Todo dia tua ausência me persegue Onde quer que eu vá? Não sou ninguém Sempre tenho que fingir Que posso sorrir Mesmo sem te ver Eu nunca te ganhei Não menti pra depois descobrir Que acabou Que desprezou meu amor Vai chover, vou chorar Me esconder, te odiar Só eu sei Mas é que hoje eu sonhei Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim De saudade Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Rodrigo Senador Rodrigo Senador Um abraço pra você Paraíba jovem Essa noite Essa noite eu sonhei Com teus olhos Com teus olhos Ouvi o som da tua voz Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim Tô morrendo sim De saudade Com teus olhos 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 Com teus olhos